Estamos de volta com o AgroRecord e eu te convido para um bate-papo agora. Sabemos que o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira. E o Rio Grande do Sul responde por grande parte da produção nacional, seja por grandes empresas ou pela agricultura familiar, que também é muito importante. Por exemplo, o Sul responde por 70% da produção nacional do arroz. A lavoura da soja representou 8,4% do que é produzido em todo o país em 2023 e passaria a representar 14,8% do mercado com o crescimento esperado para esse ano. A produção de cereais, de leguminosas, de oleaginosas do Rio Grande do Sul cresceria 46,4% neste ano. Mas as chuvas mudaram os planos quando afetaram a produção agropecuária, quando provocou mortes de animais, perda de lavouras, estragos, a semeadura de pastagens de inverno. Eu converso agora com o Gideão Pereira. Ele é presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul. Bom dia, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu queria que você explicasse esse cenário para quem não está aí de perto, para o tamanho desse prejuízo. Quais são as consequências em cada região afetada, que cada um tem uma produção diferente, né? É, realmente é uma situação inusitada que o nosso Rio Grande está vivendo. Isso nunca aconteceu. Eu não sei se nós, no Brasil, já tivemos uma catástrofe dessa magnitude. Acredito que não. Porque, realmente, olha que 300 a 400 mil pessoas sem casa, embaixo d'água, nós estamos muito, muito preocupados com a repercussão disso aí no day after, no dia de amanhã, obviamente, quando as pessoas tiverem que voltar para casa. E o que é pior, volto para casa e quando volto ao seu emprego, porque a grande empregabilidade nessas regiões aí, evidentemente que são pequenos empreendimentos. E esses pequenos empreendimentos estão altamente comprometidos. E se nós olharmos o lado do agro, que também sofre grandes dificuldades, porque isso tudo são cadeias interligadas, né? É o consumo lá na ponta, é o pequeno comércio, o médio ou grande comércio, conectado com a indústria, que é fornecedora, e, no entanto, a indústria também está abalada, e a indústria, por sua vez, é conectada ao produtor, e alguns dos produtores perderam tudo. Então, se nós olharmos essas cadeias de suprimento, da área láctea, a área de frangos, a área bovina, a área de suínos, realmente estão muito comprometidos aqui no Rio Grande do Sul. E, evidentemente, que não é muito diferente para a agricultura. Nós estamos vendo imagens aí, inclusive, de silos explodindo na volta da grande Porto Alegre, que ali tem algumas estruturas importantes, inclusive com muitas vistas à exportação, que estão seriamente abaladas. Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação catastrófica no Estado do Rio Grande do Sul. Como tem sido a assistência às famílias em meio a tantas dificuldades ainda? Falta água, caminhos estão bloqueados, falta espaço para receber todo mundo. Como está sendo feito? Olha, eu te diria que o tamanho dos prejuízos ainda não foram mensurados, mas são bilionários, são prejuízos bilionários. Porque, se nós olharmos as perdas, e nós que somos representantes da agricultura, nós temos perdas bastante acentuadas nessa região do litoral do Rio Grande do Sul em termos de soja, porque a soja ali ainda não tinha sido colhida. Nós temos perdas ainda muito fortemente na parte central do Estado, onde realmente tem produtores rurais que perderam absolutamente tudo, inclusive, além dos animais, dos seus equipamentos agrícolas, maquinários, evidentemente. Já nos dão, assim, para vocês terem uma ideia, a área da suinocultura, algo em torno de 12 mil suínos que desapareceram, portanto, as águas levaram. É algo impressionante, realmente, esse dado. E a infraestrutura muito danificada, quer dizer, dificuldade de acesso entre o produtor rural e a sua indústria respectiva dentro da mesma cadeia. A área do arroz está menos afetada, apesar do governo estar falando de importação de arroz, que nos parece absolutamente desnecessária. O que está existindo agora é uma possibilidade de um rápido e pequeno desabastecimento por uma questão logística, porque temos uma parte do Estado que pode estar entregando, que é a região oeste, porque é bom que se diga que 70% do arroz que se consome no nosso país sai daqui do Estado do Rio Grande do Sul, da metade sul do Estado do Rio Grande do Sul. E aí nós temos uma metade do Estado dessa região que tem logística, que sai lá pela fronteira com a Argentina e sobe por Santa Catarina e Paraná e vai embora, e a outra metade da produção que depende da logística da grande Porto Alegre, porque nós temos a grande BR-101 que sai por ali, que é muito utilizada para essa logística que está impossibilitada neste momento. Enquanto as águas não baixarem em Porto Alegre, nós estamos sem acesso a capital e, consequentemente, sem essa logística. Isso, sim, atrapalha rapidamente o abastecimento, já que muito da imprensa tem focado no tema arroz, mas para o Brasil nós podemos tranquilizar que não falta produto, a colheita já estava praticamente no fim, nós temos ainda um 10% que deverá ser colhido, portanto, o comprometimento é muito pequeno. Quais são os setores que mais devem demorar para se recuperar? Bom, aí nós temos dois aspectos. O aspecto urbano, onde a grande Porto Alegre está profundamente afetada e hoje está vivendo de doações urgentes e a solidariedade no estado do Rio Grande do Sul é muito grande, não só no estado do Rio Grande do Sul, como fora do estado. Tem vindo muita coisa, porque nós temos que manter essas pessoas vivendo, porque elas estão fora de suas casas, suas casas ainda estão inundadas, e nos preocupa é o dia de amanhã, quando elas tentarem voltar para as suas casas, porque vai estar tudo destruído. No meio rural não é diferente, porque nós pegamos os eixos do Rio dos Sinos, Rio Gravataí, Rio Jacuí e o Rio Taquari, aí nós temos terra arrasada, inclusive até com, para vocês terem uma ideia, tem pequenas cidades, ribeirinhas aí, que hoje o morador, o habitante não sabe nem onde é que é o terreno da sua casa, quer dizer, que dirá a sua casa. Então, realmente, é uma região catastrófica. E temos, nós, sobre o ponto de vista da produção, temos que amparar os produtores para que eles possam retornar à atividade. Para isso, já tivemos duas reuniões com o ministro, com o Ministério da Agricultura, com o ministro Carlos Fávaro, já colocando as intenções que nós precisamos uma reunião, aliás, uma condição de exceção para um estado de exceção. De que forma economicamente essa crise vai afetar todo o país por conta das produções e dos cultivos? A área do arroz está menos afetada, apesar do governo estar falando de importação de arroz, que nos parece absolutamente desnecessária. o que está existindo agora é uma possibilidade de um rápido e pequeno desabastecimento por uma questão logística, porque temos uma parte do estado que pode estar entregando, que é a região oeste, porque é bom que se diga que 70% do arroz que se consome no nosso país sai daqui do estado do Rio Grande do Sul, da metade sul do estado do Rio Grande do Sul. E aí nós temos uma metade do estado dessa região que tem logística, muito da imprensa tem focado no tema arroz, mas para o Brasil nós podemos tranquilizar que não falta produto, a colheita já estava praticamente no fim, nós temos ainda um 10% que deverá ser colhido, portanto o comprometimento é muito pequeno. A perda de animais vai afetar a oferta de alimento, seja de leite, seja de carne? Olha, o Brasil é um país fantástico, porque o agronegócio brasileiro, um dos maiores do mundo, o Brasil não só abastece a sua população de 200 milhões de pessoas em torno disso, como acreditamos nós que abasteça algo entre 800 milhões e 1 bilhão de pessoas pelo mundo afora, porque nós chegamos com o nosso agronegócio a praticamente 200 países do mundo inteiro. Então, se o Rio Grande do Sul não consegue abastecer determinados locais, ele é rapidamente substituído por outros. então, para o consumidor brasileiro, a não ser para o consumidor do Rio Grande do Sul, que está fortemente abalado nessas regiões que houveram grandes inundações, nós não estamos vendo problemas, não. A cadeia, como eu já citei, porque ela depende muito mais do Rio Grande do Sul, é a cadeia do arroz, com problemas momentâneos de abastecimento por questão de logística. Mas, no demais, nós não vemos problema nenhum para a população brasileira seja afetada quanto a faltar algum produto na gôndola do supermercado. Inclusive, até aqui no próprio Rio Grande do Sul, nas regiões que não estão afetadas, o nosso desequilíbrio ainda é muito pequeno e por questões logísticas, porque o agronegócio brasileiro é muito poderoso e acho que devemos, como população brasileira, agradecer todos os dias pelo tamanho que o agronegócio brasileiro atingiu, que realmente o Estado fortemente empreendedor como é o Estado do Rio Grande do Sul e que é muito importante. Na falta dele, assim mesmo, não faltará produto nas gôndolas dos supermercados brasileiros, porque o agronegócio brasileiro é realmente espetacular. Qual é o plano a médio e longo prazo? No plano, nós estamos em constantes reuniões com as autoridades, a exemplo do que nós, Federação da Agricultura, já fizemos reuniões com o Ministério da Agricultura, com o Ministro da Agricultura. já fizemos duas reuniões e com os nossos sindicatos rurais, porque como nós temos uma base que permeia todo o Estado, ela penetra em todo o Estado do Rio Grande do Sul, isso nos ajuda a detectar os pontos mais críticos, mais sensíveis para acudir com ajuda no curtíssimo prazo. Já tivemos uma reunião com o governo do Estado, assim como o pessoal da linha de suínos e de frango e de leite, estávamos todos reunidos para vermos quais as medidas mais rápidas e necessárias no sentido de recuperarmos tudo isso. No momento em que saímos das missões, que ainda estamos na fase de salvar pessoas, veja bem, de salvar pessoas, de tirar pessoas de dentro da água, para montarmos as ações que serão de muito longo prazo. Isso aí nada será feito a curto prazo porque as dificuldades são enormes. Eu agradeço Gideão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul. Muito obrigado pela entrevista. Foi um grande prazer dentro dessa enorme dificuldade que nós estamos passando aqui no Estado do Rio Grande do Sul e que realmente é algo inusitado. Nunca aconteceu uma catástrofe tão grande nesse nosso país continental e evidentemente que veio cair num Estado altamente produtor que é o Estado do Rio Grande do Sul. Assim que hoje estamos vivendo e muito da solidariedade, isso despertou a solidariedade do povo brasileiro e principalmente do povo gaúcho e os que estão menos afetados ou não afetados ajudando aqueles que estão mais afetados. Muito obrigado pela participação da Record e foi um, eu não diria um grande prazer porque o motivo é muito triste, mas muito bom falar com vocês e muito obrigado pela atenção de vocês.